A Praça da Liberdade foi o local escolhido para apresentar os novos defensores públicos do Estado. Eles tomaram posse numa cerimônia rápida e aberta à comunidade. A ação popular, promovida pela Defensoria Pública, tem como objetivo mostrar à população a importância desse direito previsto na Constituição. A gente quer, dentro do curso de formação do defensor, demonstrar a importância de estar próximo da comunidade. Porque estando próximo da comunidade, o defensor consegue ter a sensibilidade de quais são as principais dificuldades daquela população. Foi aqui mesmo, num escritório móvel instalado pela Defensoria, que os novos defensores começaram a entrar em ação, fazendo o atendimento à comunidade daqui do bairro da Liberdade. Foram duas semanas de curso para o Fernando colocar em prática o que aprendeu na formação. Essa experiência está sendo muito enriquecedora porque ela está sendo uma prévia justamente do que nós vamos ter que lidar a partir da próxima semana. Então, estou me sentindo muito feliz por estar aqui. O atendimento gratuito feito pela Defensoria no bairro da Liberdade beneficiou vários moradores, como Cristóvão, que não tem como pagar por um advogado. O pessoal aqui está de parabéns ao atendimento deles, nota 10. Eles estão realmente empenhados em ver resolver o problema da comunidade. O Fernando aproveitou a presença dos novos defensores para fazer uma denúncia sobre o esgoto, que entope toda vez que chove, em frente à casa onde mora. Tentar resolver o que eu estou precisando. A gente não dá como ficar na porta e ficar com aquele mau cheiro todinho na porta. Aí fica ruim. Meu sobrinho quer brincar na porta e não tem como ficar. Aí é muito chato isso. A gente tem um projeto já especificamente voltado para essa demanda, que é o Defensores do Saneamento, que vai cuidar justamente de solucionar esses problemas relacionados com esgoto, abastecimento de água.